Hello pessoal! Eu sei que vocês adoram brechó assim como eu, porque no último vídeo de comprinhas muita gente adorou Então eu estou aqui novamente para mostrar as minhas comprinhas de brechó só com peças de 2 reais, gente E olha que eu não estou nem mostrando tudo nesse vídeo, senão vai virar um filme Então eu vou dividir esse vídeo em várias partezinhas, porque eu comprei algumas coisinhas, confesso E aí você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Para quando eu for postar outros vídeos de comprinhas aí você ficar por dentro das novidades, dos meus garimpos Então se você quer saber que comprinhas são essas, que peças de 2 reais são essas, só continua assistindo o vídeo Agora vamos às agilidades porque hoje eu estou com pressa, gente Hoje eu vou imprimir o planner, sim gente, tem sempre alguém me perguntando sobre o planner Se Deus quiser ele vai sair no próximo domingo, tá? Eu estou fazendo de tudo para sair nesse Se não sair nesse vai sair no outro, mas eu vou imprimir daqui a pouco Imprimir não, né? Encadernar daqui a pouco Mas enfim, gente, começando com as minhas comprinhas de brechó Vou começar com uma brusa que eu acho que ela é tipo assim, aquela brusa-chave Que dá para você usar de diversas formas diferentes Que é essa brusa aqui, ó Ela é toda dourada com brilhos e ela tem um tecido muito, mas muito molinho E é bem levinha mesmo Chega a ser até transparente, ó Não sei se dá para vocês verem Mas tem um forrinho aqui na parte dos seios E ela é uma brusa que o tamanho dela é maior do que eu uso Mas dá para usar mesmo assim, mas vou fazer uma preguinha aqui do lado, sabe? E dá para você usar ela por baixo de shorts, de calça, por cima Meio que com vestidinho, sabe? Para a night, ainda mais assim que ela é brilhosa Acho que super combina, gente Ela é super, super linda Dá para compor muitas coisas com ela E foi só 2 reais Eu sou uma pessoa que eu estou meio que a louca do brechó E eu acho muita coisa bacana Às vezes então são coisas nem do meu tamanho Que não servem em mim ou que eu não preciso no momento Então eu estou pensando seriamente em abrir meio que um brechó online Com os achados, os garimpos que eu acho por aí Com tudo bonitinho, já cheirosinho, ajeitadinho, limpinho Enfim, se vocês gostarem dessa ideia Deixem aqui nos comentários para eu me saber Porque aí, né, gente, pode abrir Agora indo para as estampas Eu adoro uma peça lisa, mas tem umas peças estampadas que ganham o meu coração, gente Como essa brusinha de vovó Gente, sério, eu achei uma brusinha de vovó do meu tamanho E eu acho ela tão linda, tão linda Que é essa brusinha aqui, gente Ela é toda floridinha, assim Bem nesse estilo de vovózinha E ela é tipo uma regatinha mesmo Fica justinha no corpo Fica muito bonito Dá para compor muitos looks Já usei essa brusa, inclusive Mas enfim, gente Essa brusinha aqui custou só dois reais Como vocês sabem E eu sou simplesmente apaixonada por ela E agora partindo para uma peça Que eu nem acredito que eu achei no brechó Que é uma estampa que está super em alta No momento, assim Que é essa estampa Chadley, sabe De piquenique E eu achei uma brusa, gente Tão bonitinha, tão fofa Tão bela, recatada e do ar Mas enfim, gente Essa brusa aqui, ó Ela é de manguinha E ela é de tecido mesmo, ó Ela não estica nem nada E ela é meio larguinha, sabe Que fica em mim E fica meio que tipo um vestidinho, sabe Dá para colocar por baixo da roupa Por cima Porque ela tem um tecido muito molinho Não é um tecido que amar Então você consegue fazer um milhão de coisas com ela Sem ficar aquele negócio esforçado, sabe E ela tem ombreira, gente Só que é um tiquinho de nada de ombreira Só um negocinho assim para deixar fofo Só que eu estou pensando se eu tiro ou não Mas ela fica muito bonita com Ela tem esse detalhezinho aqui, ó Nas costas E ela é muito bonita, gente Dá para compor muitos looks com ela E foi só 2 reais, cara E agora indo para a parte de baixo, né, gente Eu achei um short Que foi o short, gente Foi o achado Mas a letra de pobre dura pouco, né Porque ele não estava 100% perfeito Ele estava manchado Está, na verdade, né Que é esse short aqui, gente É aquele short antigo De cintura alta Marcadinho Com aquele jeans drosso Gente, gente Eu não encontro esse short Se eu encontrar É o olho da cara Então, tipo Quando eu vi esse short Eu falei Vai manchado Vai sem mancha Eu não estou nem aí Só sei que eu vou trazer ele Que é esse daqui, gente Ele tem essa cinturinha Bem coisa O jeans dele é muito bonito Muito bonito mesmo E ele é mais compridinho, sabe Só que eu quero cortar ele E deixar meio que tipo hot pant E ele está manchado aqui, ó Não sei se dá para ver no vídeo Que ele está manchado Só que eu quero fazer um DIY com ele Eu quero desbotar ele Cortar Fazer umas marabalana Sei lá do que Não sei Estou inventando palavras, gente Mas, enfim Eu quero fazer um faça você mesma com ele E quando eu for fazer Eu vou gravar e vou compartilhar com vocês aqui no canal Então, se inscreve, tá? E para essa blusa estampada Não se sentir sozinha Eu acabei trazendo também uma outra peça chadlet, gente Só que com uma estampa bem diferente dessa Que é essa peça aqui, ó Que dá para você usar como coletezinho Dá para você usar fechadinho Gente, essa peça aqui é muito bonita A marca dela é importada Não é daqui, eu pesquisei assim Só que não é nada caro, não Só que não é daqui, gente Mas, enfim, né? Ela é toda chadlezinha Tem esses botõezinhos aqui Dá para fazer bastante looks com ela Ela tem uma estampa Que por mais que ela seja mais vivazinha assim Não é aquela coisa chadlez, festa junina, sabe? Então, dá para usar normalmente por aí E foi só R$2, né? E o primeiro trópet que a gente acha em um brechó A gente não esquece, né, gente? Eu comprei um lá Que eu achei que é a minha cara assim E é o meu tamanho Que é esse trópetizinho aqui de abacaxi, ó Ele é branquinho Ele é meio transparente Então você tem que colocar um sutilzinho de cor de pele aí Um preto, quem sabe? Né? Se não quiser apagar peitinho Mas, enfim, gente Esse trópetizinho Ele é todo fofinho assim Ele tem uma malha muito leve Que é ótimo para o verão do Rio de Janeiro, né? Porque aqui, gente Aqui é teste live do inferno Porque olha, faz um calor Um calor que é tenso Mas eu gostei muito dele E ele foi só R$2 Agora eu vou mostrar para vocês um achado Que é o achado Sério Eu fiquei tipo assim Tenho que levar para casa Tenho que dar em mim E deu em mim, gente Eu estou muito feliz Que é esse colete aqui, gente Olha esse colete Olha esse colete Gente, desculpa a empolgação Mas é que eu fico muito empolgada Porque são peças muito legais Com um valor super em conta Enfim, gente Esse coletezinho aqui Ele ficou lindo em mim Eu só vou dar uma... Vou tentar dar uma cinturada nele Sabe? Porque ele fica meio reto Eu gosto de colete de cinturar Ele é todo de frosinha, ó Bem vintage mesmo, gente Bem, bem, bem vintage Tem essa golinha marrom Ele fica muito bonito Gente, eu estou louca para usar ele logo Porque eu estou apaixonada E mais apaixonada no valor, né, gente Porque 2 reais, um colete Você não encontra em qualquer lugar não, queridos E agora falando onde é esse brechó precioso, né Que só vende peças a 2 reais Eu vou deixar o endereço dele aqui E eu já fiz um vídeo falando dos brechós Do centro do Rio que eu conheço E eu citei esse brechó E mostrei um trechinho de onde ele é Mais ou menos para vocês Então tá aqui no card Não sei qual lado, tá? Então é só conferir depois Agora, na verdade, que esse vídeo já está acabando E comenta aqui embaixo O que você achou dos roupitas Dos preços, do brechó Se você já foi Se conhece algum Enfim, comenta que eu quero saber a sua opinião E não esqueça, gente De dar o like De se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho Porque, olha Vai vir muito vídeo bacana por aí E... Beijo no coração Tchau